Vamos conversar sobre preconceito. Aliás, mais do que isso, vamos mostrar como a informação correta sobre a ranceníase é a nossa maior aliada para superar qualquer resquício de preconceito. Acho que na ânsia de alcançar os seus objetivos, estamos pulverizando muitas informações e informações desencontradas, às vezes com uma linguística difícil. Não que as pessoas da nossa sociedade não tenham capacidade de compreensão. Mas sim que, se vai usar um termo mais rebuscado, tem que se explicar melhor para a comunidade. E levar informação com objetiva, precisa. Porque as pessoas busquem o serviço de saúde. Ver que a maioria das pessoas que são diagnosticadas em algumas cidades, estados, é por demanda espontânea, é assustador. Porque temos uma gama de profissionais treinados, segundo dados estatísticos. Temos uma gama de profissionais treinados. E por que a doença ainda afeta tanta gente, de uma forma que a pessoa venha a chegar tardiamente no serviço de saúde. Conheço relatos de pessoas que moravam a 5 metros da Unidade de Saúde da Família e não foi diagnosticada. Foi várias vezes no serviço de saúde, mas não foi diagnosticada. Então, é algo a se pensar. Melhorar a forma de abordar a população. Para que essa população, ela venha a ter esse conhecimento e questionar no serviço de saúde. Pedir para que seja examinado. Perguntamos também sobre o tão famigerado termo lepra. E eu fiquei impressionado. Porque escutei de muitos profissionais de que a população não conhece o termo rancenias. Elas podem até não saber. Sinais e sintomas. Como é o diagnóstico. Como trata. Elas podem até não saber disso. Mas elas conhecem o termo rancenias. E são totalmente contrárias a terem a sua patologia com esse nome como serem reconhecidas como leprosas. E todas as pessoas que eu conversei foi unânime acharem inapropriado, inadequado usar o termo lepra para designar rancenias. E aí acaba uma reflexão aos profissionais de saúde. Não se colocarem no nosso lugar, porque não dá. Não sentir as nossas dores, porque também não dá. Sofremos de formas diferentes e às vezes inusitadas. Mas o que o profissional pode ter é empatia, respeito. Perguntei a algumas pessoas fora das câmeras, se elas tivessem a doença, se elas gostariam de ser chamadas de leprosa. Ninguém. Ninguém quer. É inadmissível, nos dias atuais, ter profissionais no nosso serviço de saúde que usam e defendem o uso desse termo. Porque dizem que as pessoas não conhecem o termo rancenias ou, se disser que é lepra, as pessoas vão ter medo e vão tratar. Não. Não. As pessoas vão tratar, as pessoas vão buscar diagnóstico se elas forem bem informadas. A prova é que ninguém tem preconceito com a doença quando tem um namorado, uma esposa, um esposo, um amigo. Convivem ali normalmente. Mas aí vem o diagnóstico das rancenias onde não mais oferta risco a ninguém. E aí onde começam os medos, a discriminação, o preconceito. E aí onde o sistema falha. Porque se tirasse um pouco do seu tempo para conversar com esses pacientes, com seus familiares explicando sobre a patologia de uma forma clara, objetiva com certeza as pessoas iam aprender sobre a patologia e seriam parceiros da unidade de saúde iriam ajudar a unidade de saúde com esse conhecimento adquirido. Sempre defendi que nas unidades de saúde de referência pelo menos nas unidades de saúde de referência tivessem psicólogo e assistência social. Caso não pudessem todas mas que fosse um serviço direcionado para que as pessoas pudessem ter acesso isso ajudaria muito. Então a chave ao entendimento da patologia rancenias é o conhecimento. E esse conhecimento ele tem que ser repassado. As pessoas precisam deixar de ir para os eventos só por ir mas sim quando voltar fazer alguma coisa não ficar com aquele conhecimento adquirido só para si repassar. Durante 30 anos trabalhando com com Mohan em 3 décadas eu já vi muitos perdi a conta de quantos profissionais de saúde foram treinados. E a gente se pergunta para onde foi tanto conhecimento porque na comunidade não está chegando. Mas informações nunca é demais. Manchas avermelhadas ou esbranquiçadas que não coçam e são durmentes podem ser rancenias. Caroços nódulos inchaços e dores dos nervos podem ser rancenias. Áreas amortecidas na pele sem nenhuma mancha aparente também pode ser rancenias. E não custe lembrar as pessoas para procurar um posto de saúde próximo de sua casa porque rancenias tem cura e os remédios são de graças. Exatamente. Rancenias tem cura. Música 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 Música